A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, lançou um site para agilizar nas buscas de pessoas desaparecidas em todo o Brasil. O repórter Rodrigo Lucas, ele tem as informações pra gente sobre esse novo site da Polícia Rodoviária Federal. Foi buscando dar mais agilidade no processo de busca por pessoas desaparecidas que a Polícia Rodoviária Federal lançou um novo site que fará com que as famílias possam realizar o registro do desaparecimento de imediato. O site Sinal Desaparecidos já está no ar e passa a ser uma ferramenta essencial no trabalho da polícia, onde os policiais, em um raio de 500 quilômetros do local do desaparecimento, agora serão comunicados e poderão dar início às buscas. Somente em 2021 o Brasil registrou quase 63 mil pessoas desaparecidas, mais de 170 casos por dia. O site, que também pode ser acessado através do celular, irá agilizar o processo de busca e facilitar nas chances de localizar a pessoa desaparecida. Para utilizar o sistema é bem simples. Basta acessar o site, preencher os dados do noticiante da pessoa que está à procura, com nome, telefone e endereço, bem como as informações sobre como ela desapareceu. Esse aplicativo, no momento que há o registro, ele pode desaparecer do .prf.gov.br, ou também pode ser ligado o 9-1, que será inserido esses dados. O importante do aplicativo, dessa ferramenta, é que poderá ser colocada até três fotos ali da pessoa desaparecida, o que vai facilitar, porque quando é gravado, num raio de 500 quilômetros, todos os policiais que estiverem de plantão, eles receberão essa mensagem. E nós, funciona 24 horas por dia, então, no momento que a pessoa está ali colocando esses dados e está gravando, todos os policiais, eles vão estarem recebendo essa notificação. Segundo o inspetor, o site não substitui o boletim de ocorrência. E a recomendação da PRF é que, mesmo com o cadastro no site, o familiar procure a delegacia com todos os dados da pessoa que está sendo procurada, para que a polícia possa formalizar a procura. E é importante também que haja o registro na Polícia Civil do desaparecimento da pessoa ali, para que facilite os trâmites ali, na entrega dessas pessoas à família ali que está na busca. E devido a nós encontrarmos muitas pessoas desorientadas, perdidas durante a rodovia, então isso facilita muito encontrar o cidadão ali que está sendo procurado. Para a população, agora com mais essa ferramenta de auxílio, a possibilidade de um resultado positivo nas buscas será bem maior. Eu acho viável sim, eu acho certo, porque o desaparecimento de uma pessoa, principalmente o familiar, sofre bastante com isso, porque não é bom. Eu sei que é muito constrangedor e sofredor para a família, né? Então eu acho provável sim, acho bonito, acho o trabalho bem bom mesmo. Ah, eu acho que é uma coisa muito boa, porque vai facilitar muito para os familiares encontrar seus parentes, né? As pessoas que estão desaparecidas também ser encontradas mais fácil, então eu acho que é uma coisa muito boa, vai ajudar bastante. Acha que vai agilizar o processo? Vai agilizar muito o processo.